Skins de CS no passado já venderam por preços absurdamente altos e viraram notícia por aí. Inclusive, a recém-gerada K661 Stash Strike Factor New aparentemente já tem uma suposta oferta de 888 mil dólares. O que faria essa ser a maior transação de uma skin de CS da história? E hoje eu vou fazer uma lista das três maiores transações de skins de CS que já aconteceram até o dia de hoje. Detalhe, não vou colocar nessa lista ofertas que foram negadas, transações que não foram completadas, como é o caso, por exemplo, da Karambit 387 Factor New, que há muito tempo não vende. Mas durante esses dois últimos anos nós tivemos deals aí simplesmente absurdamente altos, literalmente acordos milionários. E hoje eu vou juntar aqui as três maiores transações de skins que já ocorreram na história do mercado de skins de CS. Nós vamos ter aqui as skins mais caras e mais raras do game e, em algumas vezes, duas skins sendo vendidas em conjunto ao mesmo tempo, aumentando aí o valor total do negócio. E, bom, para começar essa lista, em terceiro lugar, até onde eu tenho conhecimento, esse foi o maior deal envolvendo o Sticker Eye By Power colado em uma skin até hoje. E foi a terceira maior transação, a terceira maior venda. Pois, de acordo com o Metal Cat, um colecionador super famoso de skins da China, Essa Alpe Dragon Lore com Float Especial e 4 Abbey Powers foi vendida por cerca de 300 mil dólares, alguns meses depois dela ter sido vendida por 265 mil dólares, que já era um valor muito alto pela skin. Mas, assim, explicável porque é a única das duas Alpes Dragon Lores com 4 Abbey Powers holográficos que existe, que não está banida. Ela tem um float especial que tem 4 zeros depois do ponto, então só a Dragon Lore sem esses adesivos já valeria uma nota. E, na época que esse craft foi feito, essa daqui era a Dragon Lore Top 1 do mundo. Hoje, cada um desses stickers vale 60 mil dólares e eu acredito que o preço dessa skin continua próximo a 300 mil dólares. E, basicamente, só colecionadores chineses têm acesso a tentar comprar um item desses, digamos assim. Esse aqui pode não ser um item, mas não é um item, mas não é um item. Esse é o craft mais belo do CS, mas é uma combinação icônica do adesivo, que por muito tempo foi o mais caro do game, com a Alpe, que desde sempre foi a mais desejada. Essa skin aqui se tornou única no mundo depois da irmã gêmea dela ter sido banida, então isso daqui realmente é história, né? A skin se tornou mais rara ao longo do tempo, realmente, porque não foram craftadas novas, né? E, basicamente, é um item, tipo, que tá entre os 10 itens mais caros do game hoje em dia. Então, é uma Alpe realmente lendária. E eu acredito que sim, ela venderia novamente por esse valor aí de quase um milhão e meio de reais. Passando para o segundo maior acordo de skins da história, que teve o valor aí de meio milhão de dólares, e quem fez o intermédio dessa venda foi o colecionador Zippel. Quase batendo o recorde de transação mais cara, já feita até hoje, né? 2 milhões e 500 mil reais, praticamente, foi o preço dessas duas skins que o Zippel vendeu por um amigo dele, uma AK-661 com 4 Titans e uma Karambit 387. Como foi um negócio de duas skins em uma vez só, o acordo foi, basicamente, com o preço dos dois itens somados, e estima-se que o preço dessa AK-661, Minimaurestat Track, com os 4 Titans, foi de 400 mil dólares. Então, só por essa skin aqui, o comprador pagou 2 milhões. Antes que perguntem, sim, também foi comprado pela China, e essa é uma de três AK-661, Minimaurestat Track, que receberam 4 Titans. A antiga top 1 tá banida, né? E essa daqui é a top 2. Bom, não preciso nem falar que é a minha AK favorita do game, a 661, né? E com 4 Titans, fica ainda melhor. Eu, particularmente, acho que essa skin hoje continua valendo esses 400 mil dólares, se não até mais, porque, realmente, é uma skin muito cara. E se a gente falou aí no começo do vídeo que uma 661 está de tracking factory new sem adesivos, realmente pode valer aí perto de 1 milhão de dólares. Não tem como isso daqui hoje não valer perto de meio milhão de dólares. Mas, bem, naquela época que aconteceu, essa venda estava também uma Karambit 387 no meio do rolo. E esse negócio aconteceu em abril do ano passado. Essa skin aqui estava valendo mais ou menos 100 mil dólares. É uma Karambit 387 duplicada, né? E ela foi duplicada já duas vezes. Então, na verdade, existem três dessa daqui no mundo, né? É uma skin que ela não tem um valor tão alto assim, apesar de ser muito bela. Mas essa daqui é 0.40, well worn. Foi a que fez parte aí desse negócio, que foi o segundo maior acordo de skins da história do CS. E chegando agora no maior acordo, na maior transferência, valendo quase 4 milhões de reais, galera. Foi um negócio que aconteceu na China, tá? Foi 780 mil dólares o acordo, né? Essa transação envolvendo duas skins. Uma AWP Dragon Lore com 4 Titans e uma K66 com 4 Titans, né? E foi um negócio que aconteceu entre dois colecionadores de skins conhecidos na China. Eles fizeram esse negócio pessoalmente. Primeiro eles combinaram online, né? E fizeram ali pessoalmente a transação, né? A troca nas skins pelo dinheiro. E o comprador levou logo duas skins raríssimas de uma vez. Por um valor que na época foi o recorde do recorde, foi um absurdo. Porque esse negócio colou em 2021. E a AWP era essa. Uma Dragon Lore souvenir com 4 Titans holográficos, né? Que recebeu ao longo do tempo esses stickers no lugar dos adesivos dourados que antes estavam colados nela. E a AK, que fez parte aí desse negócio, é basicamente uma AK idêntica que a gente acabou de mostrar, né? AK66 com 4 Titans também. A única diferença é que essa é a 0.14, é com maior desgaste entre essas duas aí que existem, não banidas. E bom, o que dizer pra esse negócio? Na moral, aconteceu em 2021, então não chamou tanto atenção assim, igual o negócio que o Zippel fez ano passado, tá? Mas realmente foi verídico. Essa transação realmente rolou. Essa AWP e essa AK, se fossem vender hoje em dia, diria que pega entre 900 mil dólares e 1 milhão de dólares esse conjunto aí dessas duas, mano. Essa daqui é uma AWP Dragon Lore Souvenir Factor New, só que com 4 Titans. Então, o valor dela é meio que inexplicável nos dias de hoje, tá? E muito provavelmente essa lista está prestes a mudar, já que eu acho que o maior negócio de skin que vai acontecer na história até hoje vai ser essa 661 StatTrak Factor New dropada aí, que eu acho que na moral, se chegar em uma oferta ali de 900 mil dólares por esse item, provavelmente vai ser vendido, tá? Eu acho que vai acabar rolando uma venda. A gente se vê no próximo vídeo, galera. Tamo junto. Um abraço. Falou.